Música E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zindribs E hoje eu estou trazendo pra vocês Mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado De Zelda Majora's Mask Nosso último vídeo A gente havia conseguido a nossa epona, a nossa aguinha Também conseguimos a máscara Do Capitão Kita E conseguimos a máscara do Zora Com o guitarrista Da banda do Zoras, que estava Muito machucado na água Nós curamos a alma dele e nós conseguimos A máscara do Zoras E ele também comentou com a gente, pessoal Que a cantora da banda deles Havia botado sete ovos E que esses ovos haviam sido Roubados pelas piratas Então a gente vai ter que Recuperar esses ovos Pra ver se ela recupera a voz que ela tinha perdido Beleza? Então beleza Os ovos, pessoal, a gente vai ter que trazer Nesse lugarzinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Antes nós irmos lá Nesse lugar aqui, ó No laboratório De pesquisa marinha Ele pesquisa a qualidade da água, né O cara que tá aqui, ó Vamos ter que trazer pra esse veinho aqui, ó E aí, veinho, jóia? Eles estão atrasados O que que aqueles Zoras estão fazendo? Hã? O que é isso, garoto? Você também veio aqui para observar os ovos É... Chocar, né Os ovos dos Zoras? Eu estava muito animado com eles também Mas... É... Aquelas coisas importantes Ainda não chegaram, né Os ovos importantes ainda não chegaram Hã? Vai levar três dias Até os ovos É... Poderem chocar Mas Se eles não estiverem no meu aquário Eles vão morrer A razão É porque Recentemente A temperatura Fez com que o oceano É... A temperatura do oceano Aumentasse nessa região E os ovos são muito sensíveis A mudanças de temperatura Apenas os ovos Podem chocar Em lugares como este No meu aquário aqui, ó Se os Zoras Estão bem, né É... Estão atrasados É... Eu me pergunto O que vai acontecer na Zora Hall, né O que está acontecendo Beleza Vamos ter que trazer então, pessoal Todos os ovos nesse lugarzinho aqui, ó Nesse aquário Vamos sair daqui então, ó E vamos seguir lá para É... O domínio dos piratas Vamos pegar nossa máscara aqui Do Zora E vamos nos jogar na água Beleza E a gente vai ter que entrar Por esse lugar aqui, pessoal Vou mostrar para vocês, ó Embaixo da água aqui, ó Tem umas Madeiras Nesse lado aqui direito Se vocês verem no mapa, ó Tem um desenho de um... Tipo de um corredor Tá vendo, ó Será que é esse daqui, ó? Acho que é esse daqui, ó Esse mesmo, ó No mapa tem um desenho do corredor ali, ó Vocês estão vendo, né, ó Vamos ter que entrar por aqui então E chegamos Na fortaleza dos piratas Muito bem Deixa eu tirar minha máscara aqui, ó Essa máscara aqui É a máscara da pedra, pessoal É a máscara... A melhor máscara para se usar aqui, ó Porque as piratas não enxergam você daí, ó É muito bom Pegar uma caroninha com elas, ó Vamos pegar uma caroninha Até ali, ó Porque ali em cima tem um botão Em cima daquele... Daquela montainha ali, ó Tem um botão que a gente precisa apertar Pra gente entrar aqui na... Na fortaleza delas, ó Vamos esperar aqui por enquanto E vamos pular agora aqui, ó Aqui em cima Tem um botão que a gente tem que apertar com o Goron Então eu já vou tirando a minha máscara Já vou selecionar a máscara do Goron aqui E a do Zora também Que eu vou usar depois Vamos apertar esse botão E agora a gente pode entrar aqui na fortaleza com... É a máscara do Zoras, né Vamos entrar aqui embaixo, ó Ou melhor, vamos entrar aqui pela parte de baixo, né Vamos lá Tem umas piranhas aí, uns esqueletos que aparecem Tomar cuidado, pode ser acertado por eles Vamos entrar aqui então, dentro Vamos ver o que tem pra cá Vamos virar aqui pra esquerda Ó, tem mais uma madeira aqui, ó Opa, calma aí, Link Vamos pegar esse negócio aqui, ó E empurrar pra cá Porque a gente vai entrar por aqui, né, no caso Depois a gente vem nesse outro ladinho aqui, ó E aqui a gente puxa Pra gente poder dar a volta depois, ó Aqui em cima tem também, se não me engano, uma... Como fala o nome? Uma... É isso mesmo, ó Aqui em cima tem um baú com... 20 rupes Beleza Vamos dar a volta então agora por aqui, ó Vamos vir pra cá Vamos virar aqui E vamos Pra esse lugarzinho aqui, ó Agora que a gente abriu aqui A gente tem acesso aqui em cima Temos um corredor aqui Cuidado pra não ser levado pela água, né Não se volta lá no começo Aqui pra cá não tem nada E aqui nós temos uma portinha Vamos lá Beleza Vamos jogar na água aqui E vamos vir... Opa Nós temos um baú ali embaixo, ó Vamos ver o que tem nesse baúzinho Nós temos... 20 rupes Rupes Muito bem Aqui nós temos um pedaço de coração, ó E pra gente pegar esse pedaço de coração Vamos precisar do seguinte, ó Da máscara do coelho A máscara do goron também Vamos apertar aqui o botão Vamos descer lá embaixo, ó E vamos pegar mais um pedaço de coração A gente usa esse botão pra apertar aqui de novo, né Pra poder sair Opa, vira aí... Câmera Beleza Vamos subir aqui em cima agora, pessoal Vamos tirar a máscara do goron Selecionar aqui, ó Selecionar aqui, ó O nosso arco e flecha Apertar aquele botão ali, ó Vamos vestir a máscara dos ouras E vamos pular aqui embaixo, ó Pra gente passar aqui, ó Pra próxima parte Uma cuidado pra não ser levado pela água ali também Que ali tem uma coisa que empurra a gente E chegamos numa escadinha aqui, ó Vamos subir aqui em cima Aqui vai ter um botão Que a gente vai abrir aquele negócio ali, ó Muito bem Vamos olhar pra lá E vamos acertar ali, ó O louco, rapaz É, a gente conseguiu pelo menos passar aqui, né Vamos subir essa escada aqui, pessoal Pra ver o que tem aqui, né E aqui nós temos Um telescópio Ó a fortaleza Dentro da fortaleza, né Beleza Vamos ter que entrar dentro daquela porta ali Que ficou mostrado, né Ficou mostrando De só fazer o seguinte, ó Exploder essas coisas aqui Apertar aquele botão Pra gente descer aqui embaixo, ó Muito bem Agora a gente pode dar a volta por aqui, ó Ali fora Onde a gente apertou o botão com o Goro, né E vamos entrar aqui Dentro da fortaleza Nessa fortaleza aqui, pessoal Como eu disse pra vocês É bom vocês usarem a máscara de pedra Certo? Eu vou selecionar aqui Minha câmera fotográfica Porque Vocês lembram que Ah, esqueci de colocar a máscara, né Ah, eu sou um jumento Vamos de novo, então Não esqueci de colocar a máscara Eu falei, falei Mas eu não coloquei a máscara É... Vocês lembram lá que o pescador Tá querendo uma foto Da... Das piratas, né Ele ia dar pra gente uma Uma... O peixinho lá, né Vamos tirar a fotinha dela aqui, ó Eu acho que essa foto aqui já é o suficiente Vamos continuar aqui com a máscara É... Na nossa cara, né Usando ela Pra que essas piratas não nos peguem Agora a gente pode vir pra cá Passar por essa ponte Subir aqui em cima Onde a gente tava vendo Lá no telescópio lá Tem como você bater nelas também, ó Elas acabam desmaiando Legal Beleza, vamos entrar aqui agora Agora a gente pode tirar essa máscara Tirar também essa Câmera fotográfica, né Eu estive esperando por você E então, cadê os restos? Você encontrou os restos dos ovos? Não, mas... É por causa que... O que você estava fazendo aqui, então? Se as pessoas escutarem que as grandes piratas estão sendo roubadas Estão perdendo seus próprios tesouros que foram roubados A gente vai se tornar chacota Sim, mas... O mar está estranho E a gente foi atacado por aquelas cobras do mar Aquelas serpentes do mar Silêncio! A mulher ficou brava, rapaz É por isso que os oras não podem mandar ajuda Agora que os ovos se foram Os oras estão freneticamente procurando por eles Se nós não conseguimos rápido Os oras vão conseguir pegar eles antes da gente E... Nós temos quatro ovos aqui E ainda falta três pra gente achar com aquelas serpentes do mar Antes que elas comam Entendido Olha lá, ficou triste, ó Mas espera um pouco, espere Os ovos dos oras São apenas a pista Do que a gente descobriu sobre o dragão das nuvens Flutuando sobre a baía Se aquele estranho, né? Mascarado Disse foi verdade, né? Foi verdade Então se a gente conseguir colocar as nossas mãos no tesouro Que está descansando no templo Onde o dragão das nuvens está Então nós vamos passar o resto das nossas vidas De uma boa maneira, né? Então, vá logo e encontre eles Agora É entendido Então como vocês viram, pessoal Eles roubaram os ovos Porque eles acreditam que vão conseguir um tesouro, né? Entrando dentro do templo E também Nós vimos também Que entrou uma abelha ali Dentro da colmeia Vamos expulsar aquela abelha ali Beleza Agora a gente pode sair daqui Vamos cair aqui embaixo E vamos entrar aqui dentro Onde estavam as piratas conversando E temos um baú aqui dentro, pessoal O que será que a gente vai achar aqui, pessoal? Uma máscara nova? Um novo item? O mapa da dungeon? E nós conseguimos nosso hookshot Use para segurar coisas Você pode puxar coisas Ou ser puxado, né? Até essas coisas Selecione com o botão C para tirar Beleza Agora, pessoal A gente pode usar O hookshot Para a gente conseguir pegar Os ovos que estão aqui, né? E tem um ovo ali Naquele aquário Vamos vir aqui Usar a máscara do Zora Um silencioso aqui Não vou nem lutar com ele Eu só quero pegar O ovo, meu filho Você colocou o ovo do Zora Dentro de um pote Não parece muito saudável Ele não parece muito saudável Melhor você levar ele Para examinar rápido Beleza Já conseguimos um dos ovos A gente já pode Desselecionar aqui O nosso ovinho, né? Deixa eu colocar aqui O que eu vou colocar? Máscara de pedra Porque a gente vai usar bastante aqui Vamos tirar a máscara do Zora Vamos colocar a nossa máscara de pedra E vamos sair desse lugar aqui agora Agora a gente vai Procurar nossos ovos Em outros lugares Começando por aqui Não, é por aqui, ó Começando por aqui Assim, mais ou menos aqui Como a gente tem dois potes, ó Então a gente vai Aqui não dá Pare, Link Como a gente tem dois potes A gente vai pegar Dois agora, né? Depois a gente volta E pega mais dois Não dá nada, não E também já vai ficar de noite Não se esqueçam Que a gente tem que ir lá Na fazenda Ajudar a menininha Por causa que vai vir os VTs De noite E roubar as vaquinhas Beleza? Vamos vir aqui, ó Entrar aqui dentro Será que nós temos mais um ovo aqui, ó? Aqui nós temos Cem Rupees Eita, nós Agora eu tô rico Ah, vai dormir, pirata Vai descansar um pouco, minha filha Vamos entrar aqui dentro Opa, fechou aqui, ó Ah, você já foi longe o bastante Você acha que você pode nos enganar com essa máscara? Eu acho sim, minha filha E eu estou enganando Já? Nossa, que fraquinha Nada mal, né? Mas não acho que acabou aqui Eu acho que terminou nem sim, minha filha Você foi embora Beleza, encontramos um outro ovo aqui, pessoal Vamos pular ali de novo Vamos tirar a nossa máscara Selecionar o nosso pote Colocar a nossa máscara do Zoro Do Zora, né? Que Zoro, o quê? E pegar o nosso ovo Muito bem Agora a gente já pode sair daqui, já Deixa eu ver se não tem uns coraçãozinhos aqui pra nós Ah, tem sim, ó Deixa eu selecionar agora a minha flauta E dar o fora daqui, ó Vamos voar lá pro laboratório de pesquisas marinhas Pra gente deixar nossos ovos lá Muito bem Vamos subir aqui a escadinha E vamos deixar os nossos ovos aqui Deixa eu selecionar dois ovinhos aqui E também a máscara Que fica mais rápido Vamos ter que subir aqui em cima E vir aqui no canto O nosso segundo ovo Muito bem E agora a gente vai voltar lá de novo É... Lá pro domínio dos piratas, né? Pra fortaleza Pra gente pegar o resto Uma viaginha até lá, né? Não dá nada Vamos vir aqui por baixo De novo, pelo mesmo lugar Só que ao invés de a gente dar aquela volta toda Dessa vez Como a gente tem o nosso hookshot A gente pode cortar um caminhosão Gigantão E a gente não precisa Dar essa volta toda com o Zora de novo, né? Deixa eu tirar essa máscara Colocar a máscara da pedra E pegar uma carona no barco aqui, ó Ah, eu não consegui Não dá nada, então Vou... Eu vou nadando, então Então eu vou nadando Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Ah, me viu Esperar o barco dela chegar mais perto aqui Vamos ver se consigo Vamos ver Ah, isso Agora eu consegui, ó Ah, essas daqui não tem como desmaiar, ó Beleza Deixa eu colocar aqui, ó O meu hookshot Que eu já vou ter que usar mesmo Vamos lá naquele cantinho ali, tá vendo, ó Onde a fadinha tá voando perto ali, ó Ali em cima Isso mesmo Vamos pular aqui Tchau, tchau, pirata Ó, já vai dar 6 horas da noite, ó Vamos ver se eu consigo pegar esses dois ovos rápido Para depois a gente salvar a menininha lá, né? Porque senão os ETs vão levar as vaquinhas Vamos vir aqui Vamos subir a escada Deixa eu selecionar aqui a minha máscara do coelho Para a gente andar mais rápido Vamos vir nesse ladinho Pegar mais um ovo que tá aqui, ó Que eu lembre, né? Eu lembro que o terceiro ovo Eu não lembro onde que tá, não Se eu não me engano Tá lá do outro lado, ó Eu acho que está lá do outro lado Oi Tchau Morra, morra Desmaio, por favor E chegamos em uma salinha novamente Para lutar com outra pirata, ó Ei, alto Nós vamos ser enganados por essa sua máscara Já derrotamos Ah, não acho que termina aqui Beleza Vamos pegar nosso próximo ovinho Vamos escolher aqui A máscara do Zora Um potinho Peguei, Link Pegue, Link Ah, agora ele pegou Ah, já matei todo mundo agora Beleza Achamos mais 20 Rupees 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 Rupeas Beleza Vamos tirar aqui nossa máscara Colocar a máscara de pedra E vamos continuar aqui, ó Beleza Saímos aqui agora em cima, ó Se eu não me engano O outro ovo está aqui, ó Desse outro lado aqui, ó Bom, se eu não me engano, né Faz tanto tempo que eu jogo esse jogo, rapaz Que os ovos eu esqueci mesmo no que está Deixa eu só ver o que tem pra cá, ó Que eu não lembro Ah, sai aqui do lado de cima, ó Pra gente poder sair embora, né No caso Mas eu não vou embora ainda Nossos próximos ovos, né O nosso próximo ovo está aqui, ó Muito bem Vamos dar a volta por aqui Ah lá Já vai ficar de noite, já Alto Nós não vamos ser enganados por essa sua máscara Beleza Vencemos de novo Ah, não pense que terminou aqui Beleza Vamos entrar aqui na portinha A gente pegar o último ovo Que está aqui na fortaleza E a noite cai Vamos correr rapidinho agora, ó Pra gente ajudar a turma Vai, Link Ô seu bicho, filha da mãe Pega aí, Link Levanta pra cima Mostra pra todo mundo, meu filho E agora vamos dar o fora daqui, ó Vamos viajar Pelos céus Até o laboratório do veinho Colocar os ovos no aquário Muito bem Suba aí, Link A gente tem que estar lá na fazenda, pessoal Às duas horas da madrugada Então até lá Acho que dá tempo Da gente fazer mais uma coisinha também Que eu vou fazer agora Não agora, agora Mas é agora Deixa eu colocar os ovinhos aqui, ó Muito bem Agora a gente tira a nossa máscara Coloca a flauta Ahn E também a máscara do Capitão Kita Porque vocês vão saber o que eu já vou fazer já, ó Vamos viajar agora Vamos viajar Ahn Eu acho que pode ser Aqui, ó Pra fazenda Porque a gente vai chamar a nossa Eguinha Pocotó, né Nossa Eguinha Epona E nós vamos lá pra Icana Pra gente pegar uma coisa muito importante, pessoal E economizar bastante tempo também Futuramente, né Vamos chamar a Eguinha aqui Vamos chamar a Epona Epona Cadê você, Epona? E a Epona está aqui Quietinha, Epona Vamos lá, minha filha Depois a gente volta aqui pra ajudar a turma Pegar aqui uns dinheirinhos Corações Um Umas frechas E nós vamos Lá pro cemitério Vocês lembram que o O Corveiro disse que durante a noite Apareciam uns bichos, né Uns fantasmas Algumas coisas no cemitério A gente vai lá ver o que é que está aparecendo lá Vamos vir pra cá Vira aí, Link E vamos parar aqui Para aí, meu filho Ah, ele vai me ver, filha da mãe Mas beleza Sendo que eu estou azul, pessoal Agora eu não posso usar minha espada É... Infelizmente Mas beleza Tá vendo que eu falei pra vocês Que na cova aqui, ó Ficam uns tal Umas caveirinhas aqui Em volta da cova, ó Vamos conversar com elas aqui, ó Hã? Capitão, senhor Me desculpe, senhor Todo mundo Dê atenção para o capitão É... Faz sempre que nós não vemos você, capitão É... Como... Como suas ordens, né Nós continuamos guardando Estas covas De perto E nós estamos esperando Suas próximas ordens, senhor Eu quero que vocês Abram a cova O quê? Abrir? Sim, senhor Todo mundo Me siga Beleza Abriu a cova para a gente Aqui, ó Vamos descer lá embaixo Muito bem Cuidado para não cair Também aqui embaixo, né Vamos selecionar agora, pessoal A nossa máscara de pedra E nossa flecha de fogo Porque aqui vai ter um monte de... É... É... Como fala o nome? Morcego, né Filha da mãe Vamos acender essas tochas aqui, ó Para abrir aquela porta ali, ó Outra tochinha ali E outra aqui Tocha acesa Porta aberta Aqui nós temos O inimigo mais temido Do Zelda 2 Opa Ou pelo menos um dos mais temidos, né Ai, ai, ai Vencemos o... Iron Knuckle Acho que é Iron Knuckle o nome dele É o Iron Knuckle, né Foi você que libertou a minha alma Eu servi a família de Kana A família real de Kana Como compositor chamado Flat Essas canções que conectam a família real É... Que permanecem aqui Uma vez foram compostas Por mim e pelo meu irmão Ah, Sharp Meu querido irmão Ele vendeu a alma pro demônio E... Foi ele que me prendeu aqui Você que não teme a morte Aprenda essa canção Que está inscrita atrás de mim Olha a cara do Link, né E se você... É... Conseguir encontrar o meu irmão Eu gostaria que você falasse pra ele Que milhares de anos de chuva É... Foram chamadas pelas minhas lágrimas Pela canção, né E são as minhas lágrimas E o trovão Que acerta a terra São... É o meu ódio Este é o meu pedido Muito bem então, rapaz Aqui nós temos uma música, pessoal Milhares de anos de chuva São chamados pela canção Que são as minhas lágrimas Os trovões que acertam a terra É o meu ódio Aqui está escrito a canção Que deve limpar as maldições, né As almas... É... Amaldiçoadas Vamos lá cantar então Você relembrou a canção da chuva Essa melodia que você já escutou antes É um tom que assopra, né Os males, né As maldições Beleza Olha uma bombinha aqui Que o... Iron Knuckle havia derrubado, né Dropado Muito bem Aqui não tem nada Aqui tem um coração Aí, ó Ele já ajuda a nós Aqui tem flechas Mais um coraçãozinho Vamos sair desse buraco Aqui agora, pessoal E vamos voltar lá pra... Lá pro rancho agora, né Pra gente ficar preparado já Pra enfrentar os aliens Vamos voltar aqui pro rancho Beleza Opa E bom, pessoal Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram do vídeo Curte, comente e compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Pra ajudar bastante o canal do Mr. Zinderbis A crescer Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos E espero que vocês fiquem bem Falows Auei Tchau 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 Vamos lá.